muito bem galera apostas encerradas, fechamos temos aí 54% de apostas no Razael, jogando de nova sucessão, 46% de apostas no Raul, jogando de Valkyria, despertado ambos com 110 de MMR vamos nessa temos ali a primeira lança na cabeça, olha esse dane meu amigo, quase chegamos a uma finalização no último hit ali, temos a novinha puxando o V, mais uma lança na cabeça a pressão ali é gigante em cima em cima da nova a Valkyria não sai ali do cangote o tempo todo, foi pra cima santidade, mas o retorno também é grande o dano ali da novinha não dá pra subestimar, olha a parede de gelo, a Valkyria fica batendo na parede de gelo, não conseguiu fazer nada Razael ali consegue se safar bem jogou a parede de gelo, se segurou bem recuperou bastante do HP já lá vai a Valkyria de novo por enquanto a vantagem está na mão ali da Valkyria ela tem um puxão grebe conectado terra santa de novo será que finaliza? mais uma vez estava lá o Axel pra jogar a Valkyria pro alto impedindo ela de dar o golpe final ainda deixa a novinha igualar a situação nenhum dos dois mais tem um escapade disponível quantidade na cabeça lancinha jogada grebe acho que agora pode finalizar temos a finalização mesmo com o Axel subindo achei até que o Axel ia impedir novamente a Valkyria de finalizar mas ela deu o jeitinho dela ali aparentemente ela parou esperou o diabão subir e finalizou em seguida 1x0 pra Valkyria Valkyria saiu já com o buff da despertada já vai vir ali com a resistência em dia temos um grebe entrando mesmo com a resistência meu amigo cadê o buff cadê o buff da despertada cadê a resistência elevada da Valkyria a novinha faz o combo inteiro ali puxou o grebe prolongou fez a festa nem o V a Valkyria conseguiu puxar completamente congelada a vitória fica na mão do Azael humilde vamos para o terceiro round partida empatada por enquanto vamos para vamos para vamos 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 Valquíria mais uma vez ali Fazendo o seu combo Dessa vez Não Eu já ia falar que dessa vez estava protegida Mas não O Axel sobe mais uma vez Joga a Valquíria para o alto Ela é forçada a utilizar o escape Paredaço de gelo A Valquíria nem tenta se aproximar Grave conectado ali não Valquíria puxa o Grave mas não consegue Prolongou ainda no final mesmo saindo da rigidez Uma rigidez atrás da outra Mas a Valquíria não sai de cima O Raul extremamente agressivo Ele toma a rigidez e não quer saber O menino não para Vai para cima com sangue nos olhos Agora é Stur na cabeça O Axel chega junto Ele acaba indo para o chão E afobou demais Se empolgou demais Estava com a cabeça muito quente O Axel chega ali Para dar uma resfriada no garoto Para esfriar essa agressividade toda desse menino Mais um round para a novinha 2x1 De virada Vamos para o quarto round Match point para a novinha Valquíria vai chegando de leve Jogou o chão Defendeu ali o Axel Tranquilo Ai ai viu Foi mal Restamos na tela agora Continuamos aqui no Mind Games Ninguém vai para cima É olho no olho Temos ali a primeira rigidez Valquíria consegue escapar Olha o dano em cima dela Voltou com a santidade Não conseguiu prolongar É a chance Rigidez A Valquíria ainda não entendeu Que ela tem que bater em super armadura De qualquer jeito Ou não vai conseguir combar De jeito nenhum O Raul continua sendo punido severamente Jogou no chão Vamos ver agora se ele consegue Fazer a sequência toda Conseguiu E o Raul 2x2 A Valquíria finalmente consegue fazer ali um combo Parece que foi pura sorte ali Do Axel não ter subido a tempo Não parecia que ela estava protegida Mas bateu no chão Mas bateu ali rápido o suficiente Depois da santidade ali Prolonga com a derrubada Quando Axel chega já é tarde demais E temos um empate 2x2 Meus jovens Vamos para o round final Round decisivo agora Vai cruxão Os dois ali no olho no olho ainda Só na estrategia A Valquíria agora parece que puxou o buff Da Wankering dela Greve conectado ali pela nova Prolongou E aquele abraço Não conseguiu escapar dessa Raul Explodindo pela novinha E a vitória fica na mão do senhor Razael 3x2 Aí pro Razael Uma luta duríssima Mas Ficou na mão da novinha E a vitória se eu não me acelar E a vitória se eu não me acelar E a vitória se eu não me acelar E a vitória se eu não me acelar